O lojão das piscinas, como o próprio nome diz, tem tudo que você precisa pra piscina. Tem filtro, tem aquilo, tudo que a gente precisa pra tratar a água, né, seu Moisés? Já existe há 40 anos o lojão das piscinas e o seu Moisés aqui, ele desenvolve alguns produtos que, olha, tem um aqui que eu já tô de olho nele. É o Glass Corrector, né? Inventado pelo seu Moisés. É o tipo de produto que você coloca na piscina ou na caixa d'água e vai vedar por completo o vazamento, né? Sem que pra isso você precise quebrar a piscina ou a caixa d'água. O quilo tá saindo por R$8,00. Olha que preço legal, né? R$8,00. É um premier pra detonar. Você que tem piscina que é água bem fresquinha agora pro verão, bem limpinha, tem uma outra dica também. Invenção do seu Moisés é o microfocolã. Esse aqui serve pra quê, seu Moisés? Pra decantar a sujeira, separar, cristalizar, deixa água azul cristal. Ah, pra tirar aquela alga, né? Aquele limo que fica todo ali preguempreguidado. Esse aqui tá saindo por R$7,20 o litro. Agora, se você quiser, eles têm também o factotum. Este, ele faz a mesma coisa que o outro, só que ainda dispensa o uso de cloro. Este, eles estão fazendo por R$15,00 o litro. Precisa, né? Manter a piscina sempre bem limpinha. Aqui, se você quiser, eles têm o cloro granulado importado e com preço bem especial. E vão arrebentar também, porque olha, a peneira que a gente precisa ter indispensável numa piscina, saindo por R$5,00 sem o cabo. Promoção aqui no Lojão das Piscinas até quinta, dia 14. De segunda a sexta, das 8h às 6h30. Sábado não abre, mas domingo abre sim, até as 4h da tarde. Rua Barra Funda, 616 na Barra Funda. E o telefone, pessoal? 826-7768. Muito bem, gostei. Você esqueceu, né? Lojão das Piscinas. É o telefone. E as a barra. 135 mexam. 14, dá pra ganhar. Obrigado.